Como o Governo pode durar pouco, é preciso saborear todos os momentos. Com o papel de boligas, para para aguentarem. É um Governo para quatro anos e meio. O diálogo é para fazer, desde que não tenham nada marcado, até ao Natal. É um Governo que está forte, está sólido, está... O Ministro fala como se a governação fosse uma pomba, relógio, que, com qualquer movimento brusco, pode estourar. Parece que estou dentro de uma fritadeira. Ah, dá-se logotipem! Não, não, é o primeiro pontapé nas costas que eu levo hoje. Ah, adormeci ao sol. Eu chorei lágrimas de sangue por causa deste logótipo. Sara, és tu? Que nojo! Que nojo! Agora tu, Diogo? A minha mãe fez este bolo, Diogo? Estava a escrever, eles não têm, e alguém da minha equipa disse Não é a gente? Eu, não, não, não é! Ah, quem me dera fazer disto? Eu a ti! Eu a ti! Que a chupa faz, mas ia... E é nessa medida que vou, então, dar-te cinco tiros nas costas. Pã, 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 pã! Quem quer dormir cá em casa? Hein? Hein? Não? Eu não acho que ela falei aqui.